Esse aí foi uma invençãozinha de moda que eu fiz ontem. Ficou muito bonito. Você fez uns conezinhos com o coração. Isso. Como a gente tá antes da primavera chegar, então eu trouxe até o modelinho do cone. Quem tá em casa pode fazer um conezinho e dar de presente, né? Tá certo, com mini rosas. De manhã. Ficou lindo. Depois que a primavera entrar e falar boa primavera, espalha amor, né? Vamos colorir a vida, né? Ficou bem bonito esse arranjo. Me fala do molde dele, então, primeiro, antes do arranjo. Então, olha, Claudete, eu peguei e cortei um círculo, né? Num papel de desenho. Aí fiz dois furinhos, né? Um de cada lado aqui com furador. E um coraçãozinho. E um coraçãozinho que eu recortei aqui. Tá. Aí a gente junta, não sei se tá dando pra ver, a gente junta os dois buraquinhos. E vamos dar um lacinho. Passa fitinha. Vamos passar as duas fitinhas. Então, eu fiz um outro coraçãozinho. Vira aqui pra ele. Escrevi primavera, espalha amor. Aí você põe o seu recadinho, né? E colocou aqui numa esponja floral. Coloquei a mini rosa no cone. Aí a pessoa pode colocar ou não na esponja floral. Tá, mas ali ficou bonito. O arranjo, ele foi feito assim, com branquinhas embaixo. Esse daqui, eu trouxe pra sua equipe. Aí depois você dá um pra cada um. Ai, que bonitinho. E agora a Harumi e Cássia vai fazer pra gente um arranjo bem bonito. É pra casa, é pra mesa? Olha, esse arranjo pode ser pra mesa, né? Pra um balcão, uma área que você pode... Não vai sentar, que não vai atrapalhar a gente conversar. Então, Claudete, já tampei, já fiz essa parte de tampar o floral. A gente vai trabalhar com tulipa. Estão lindas. Estão lindas as tulipas vermelhas. Nessa época elas estão aí também, né? É, estão majestosas, né? Então todas as flores na primavera, elas estão lindas porque elas têm que chamar atenção. Então a gente vai usar as tulipas de um lado. E a tulipa por si só já é uma festa, né? Ela é linda. Porque ela tem umas coisas tão bonitas. É, na simplicidade dela, né, Claudete? Ela é muito bonita. Como você tava falando da cor quente, eu vou colocar só essa flor pra quebrar a paleta de cores. Porque tava assim, do vermelho pro amarelo, alaranjado. Eu vou colocar essa aqui, que essa aqui é uma orquídea. Orquídea falenopsis. Então agora ela floresca uma coisa. Se você ganhar uma orquídea, nunca jogue flor fora depois que a flor acabar. Isso mesmo. Porque no próximo ano, mesmo que ela esteja num vaso, pendurada, né? Porque ela gosta do seu habitat normal numa árvore, ela vai floreir de novo. Né? E agora vamos usar essa florzinha aqui, ó. Que ela é delicadinha. Ela chama ranúnculo. Como ranúnculo? Ranúnculo. É. O nome é difícil, mas ela é bonita. Parece uma rosinha. É difícil, ela é bonita, né? Parece uma rosinha. Essa belezinha aqui, ó. Ela chama frésia. A frésia é toda delicada, né? Ela é muito fofa. Então ela é assim, ó. Muito bonitinha. Ela é meio espigadinha. Então isso aqui vai dar movimento no arranjo. E se você ver desse lado, que ela falou, quem tá vendo, tá vendo um arranjo de tulipas. É lógico, poderia ser só de tulipas. É muito uma questão de gosto. Isso. Aqui ela fez um multicolorido que, de todos os lados, você tem uma gama muito linda. Um arranjo bonito. Um arranjo bonito.